Depois de mais um adiamento, o governo deve entregar hoje o projeto das novas regras fiscais ao Congresso. Se aprovado, o novo marco vai substituir o teto de gastos. O texto estabelece que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas e prevê zerar o chamado déficit primário em 2024. Hoje é um dia bem importante, porque estarão todas as autoridades reunidas. Tem esse simbolismo no governo entregado. Do presidente Lula entregar isso ao Congresso Nacional, aos presidentes das duas casas. Governadores também estarão juntos. É uma cerimônia, a princípio, para tratar de violência nas escolas, mas vão aproveitar essa reunião, esse encontro, para também já fazer entrega simbólica do projeto das novas regras fiscais. Os detalhes chegam com o Márcio Rocha. Depois de apresentar os detalhes sobre a lei de diretrizes orçamentárias, o Ministério do Planejamento afirmou que as novas regras fiscais precisam ser aprovadas pelo Congresso para evitar que o governo fique sem recursos para fazer investimentos. De acordo com os dados divulgados, caso o atual teto de gastos seja mantido, o governo teria cerca de R$ 24,5 bilhões para gastos livres em 2024, o menor patamar da série histórica. Por isso, as projeções inseridas na LDO levam em consideração a aprovação dessas novas regras, mesmo que o projeto tenha sido apresentado ainda sob as regras antigas. Para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, caso o atual teto de gastos seja mantido, programas sociais poderiam ser paralisados. Nós estamos falando do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, atualização de merendo escolar, recursos para manutenção de rodovias de estradas federais e daí por diante. De acordo com a LDO enviada pelo governo para análise do Congresso, somando o espaço atual com o espaço que seria aberto com as novas regras fiscais, o governo poderia gastar pouco mais de R$ 196 bilhões de forma livre.